Mansão de Deus Quando me recordo dos sofrimentos, das dores e da morte do Senhor Jesus lá no madeiro da cruz, lembro-me também do grande amor que Deus tem por mim. Daí a vontade de desistir de minhas lutas vai embora, cedendo lugar a um ânimo revigorante que me faz seguir a caminhada, confiante de que não estou sozinho, mas acompanhado e sustentado por meu fiel e bom pastor. Faças tu o mesmo, não duvides do amor de Deus, medita nas fiéis promessas de sua santa palavra e faça chuva ou sol, frio ou calor, seja dia ou noite, encara as batalhas do teu dia a dia, de cabeça erguida, tendo em ti o espírito de um corajoso vencedor e não o de um covarde perdedor. Por amar-te tanto, Jesus aceitou uma aparente e amarga missão de teu Pai, mas que ao fim tornou-se doce como o mel, pois trouxe redenção e uma nova aliança a todos quantos crerem no seu evangelho. Por isso, deves viver este amor vinte e quatro horas por dia, sabendo que também tens uma missão e que da mesma forma como Deus Pai ajudou ao seu amado filho, ajudará de igual modo a ti e a mim também, filhos por eleição e amorosa adoção. Hoje, o Senhor está te entregando uma tela em branco, apoiada sobre o tripé da vida, está te fornecendo pincéis e uma aquarela contendo todas as cores, cabe a ti escolheres o que desenharás e colorirás. Se fores um artista inspirado pelas derrotas, poucos e insignificantes rabiscos farás e mínimas cores usarás, deixando teu quadro sem nenhum sentido e desprezível aos olhares de todos. Porém, se pedires com fé que o grande pintor Jesus Cristo pegue em tuas mãos e te inspire em tua obra de arte, desenharás e pintarás o rosto de tua alma, irradiado com as luzes da fé e da esperança, colorindo magistralmente o quadro da tua vida com as cores da reconciliação e da salvação, emoldurando-o com o fino acabamento da felicidade por estares caminhando rumo à glória dos céus. Sim, é este quadro que o Senhor quer que tu exponhas ao mundo, um quadro que mostra e detalha o perdão e a retirada dos pecados deste mundo e a alegria de um cristão, verdadeiro herói nas batalhas contra as hostes da maldade, já tendo em mãos ou ingresso para adentrar a mansão de Deus localizada na celeste Sião. Amém. 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 Amém.